Fala Alfredão, fala Jéssica, beleza? Tranquilo? Hoje vamos trabalhar um assunto maravilhoso, dando continuidade na bioquímica sobre os carboidratos. Nós entendemos no último vídeo como esses carboidratos são classificados e a sua função. Mas e o nosso organismo? Como é que ele funciona? Tá pronto pra isso? Vamos trabalhar antes disso? Se inscreve aqui no canal, dá aquele like, dá aquela moral pra gente trabalhar junto e desenvolver junto essa coisa maravilhosa que é a biologia. Vem comigo que a gente vai ter sucesso garantido. Roda essa vinheta! Então galera, vamos começar? Hoje a gente vai trabalhar esse carinho aqui, ó. Então, a regulação da glicemia, beleza? Obviamente, nesse processo aqui vão participar alguns hormônios importantíssimos que você tem que saber, beleza? E esse é o objetivo da aula de hoje, a gente entender essa relação, como isso ocorre, pra que a gente arrebente junto. Vem cá! Você sabe que esse carboidrato, ele não chega aleatoriamente no seu organismo. Ele vai chegar através da alimentação. Então, ó, o alimento, vamos supor ele aqui, os processos digestivos ocorrem, você obtém esse cara, absorve ele e ele vai cair ou vai ser levado pra sua corrente sanguínea. Então, ele cai aqui, ó, pum, beleza? Uma vez que ele entra na corrente sanguínea, agora a gente pode transportar ele para as diversas partes do corpo, beleza? Então, quer dizer que o principal monossacarídeo utilizado aí é a glicose. Então, isso aqui faz com que o corpo não aumente na concentração de glicose no sangue, beleza? Aumentei a glicose no sangue, tranquilo. No que eu aumento essa glicose no sangue, isso aqui é um estímulo para um órgão importantíssimo nesse controle. Quem é o órgão? Muito bem! O pâncreas. Então, ó, a alta concentração de glicose no sangue estimula o pâncreas. Só que o que é que ela vai estimular o pâncreas? A alta concentração de glicose no sangue é percebido por um grupo de células específicas no pâncreas, que formam o que a gente chama de ilhotas de Langehan. Entendeu, medicina? Ilhotas de Langehan. Essas células vão liberar um hormônio importantíssimo, que é a insulina. A insulina, ela é liberada pelas células beta do pâncreas. E ele vai atuar onde? Em vários tecidos, mas a gente vai se limitar aqui ao processo que ocorre no fígado, que é importantíssimo também. Chega no fígado, o que é que acontece? Essa glicose é estimulada a entrar. Beleza? Essa glicose que entra, boa parte dela nas suas células vai acontecer o mesmo esquema. Vai entrar a glicose lá. No que essa glicose entra, se eu não estiver precisando de energia, eu vou armazenar essa glicose na forma de glicogênio. Agora, se eu estiver precisando de energia, eu vou utilizar essa glicose para fornecer energia, para oxidar ela, que a gente vai ver já já, e tirar a energia dessa molécula. Como assim? Por exemplo, se você está comendo, tomou um café da manhã, sei lá, o que você fez há pouco tempo, café da manhã, almoço, janta, o que seja, ingeriu a maior parte desses alimentos, carboidratos, a concentração de glicose foi lá para cima. Se você estiver paradinho, tranquilo, sem fazer nada, não está gastando muita energia, para que eu oxidar a molécula de glicose para gerar energia? Não tem necessidade. Então, o que eu vou fazer? Espera aí, se eu não estou precisando agora, eu vou guardar isso para um momento mais à frente. Por exemplo, você fica toda hora comendo? É, eu sei que tem gente que fica, mas me entenda o seguinte, você comeu uma parte, gastou uma parte dessa energia e a outra você estoca, porque ao longo do dia que você não está comendo, você vai retirar essa energia da sua reserva. Deu para entender a parada? Tranquilo? Como é que isso ocorre? A glicose que entrou, ela vai ser armazenada na forma de, ó, glicogênio, beleza? E aí, o que é que acontece? Se eu estou armazenando na forma de glicogênio, o próximo passo disso aqui é fazer o quê? Raciocina. Se eu tinha muita glicose no sangue, mas guardei a maior parte dela, a concentração de glicose agora o quê? Diminuiu muito bem. Então, ó, a glicose é armazenada na forma de glicogênio, beleza? Beleza isso? Tranquilo? Obviamente, isso aqui dentro das células. Mas existem algumas regiões específicas onde vão armazenar muito glicogênio, onde, por exemplo, principalmente, fígado, tecido muscular e tecido nervoso. Já, já a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Só que aí, o que é que acontece? Esse carinha, uma vez que ocorre, isso aqui faz com que haja uma, obviamente, diminui a concentração de quem? De glicose no sangue. Só que uma vez que a glicose diminui no sangue, isso pode comprometer o organismo. Raciocina. A glicose não é responsável pelo fornecimento de energia? Ou a oxidação dela não promove a formação de energia, ATP? Se diminuir demais, isso pode gerar um quadro de hipoglicemia. Não é bom. Então, a baixa concentração de glicose no sangue também estimula o pâncreas. Só que agora, o estímulo é diferente. Como assim? Agora, eu vou atuar em um outro grupo de células, ainda das ilhotes de Langerham, e vou estimular a produção de um outro hormônio, a secreção de um outro hormônio. Esse outro hormônio é justamente o glucagon. O glucagon, ele é produzido pelas células alfa. Vê como a biologia é criativa? Se tem uma célula beta, é porque existe uma outra que é alfa. Foi? E aí, ó, esse cara vai lá na minha reserva. Lembra que eu tinha armazenado glicose na forma de glicogênio? Aí agora o glucagon vai lá e diz assim, E aí, tá faltando glicose, quebra esse glicogênio e forma a glicose de novo. Aí o que é que acontece? O fígado quebra essa glicose e libera glicogênio. Quebra o glicogênio e libera a glicose. Então agora aqui, ó, ocorre o fornecimento da glicose pela quebra do glicogênio. Deu pra entender a parada? Tranquilo aí, facinho até agora. Fechou? E aí, obviamente, ó, essa glicose cai no sangue e segue o baile aí. Alguma dúvida até aí? Não. Vamos recapitular, recapitula aqui. Se você se alimentou, a concentração de glicose aumentou. Isso é um estímulo para o pâncreas liberar a insulina. A insulina, ela é responsável por quê, Bilbil? Ela é responsável por aumentar a permeabilidade da membrana da célula. Ou aumenta a absorção da glicose. Ela vai fazer com que ocorra uma maior absorção de glicose nas células, que seja do fígado, tecido muscular, tecido nervoso, em todas as nossas células, beleza? Só que, se eu não precisar dessa energia agora, eu armazeno a forma de glicogênio. Se eu estou armazenando, está entrando na célula de qualquer jeito, está entrando, o que é que vai acontecer? Eu diminuo a concentração de glicose no sangue. Essa diminuição vai gerar o estímulo para o pâncreas e liberar o glucagon pelas células alfa. Uma vez que libera, converte glicogênio em glicose e mantém esse ciclo aí. Bilbil, qual é a importância disso? Manter a minha glicemia. Manter a minha concentração de glicose constante no meu sangue. Se tiver demais, dá problema, diabetes. Se tiver, quem dá de problema, glicemia ou hipoglicemia. Deu para entender isso? A carência é prejudicial porque todas as minhas células necessitam de glicose. Se faltar glicose, falta energia. Se faltar energia, falta funcionamento. Se falta funcionamento, pode comprometer a minha vida. Deu para entender a parada? Daí a importância de pessoas que têm hipoglicemia, carência de glicose no sangue, andar sempre com açucarzinho, porque se faltar, cara, apagar ali, tem que tomar um açúcar, tem que ingerir um açúcar para que ele ligue de novo. Deu para entender a parada? Da mesma forma, o excesso, que é a diabetes, que a gente vai falar dela já já. Beleza? Olha para cá. Esses dois hormônios são os principais reguladores desse processo. Existem outros? Existem. Por exemplo, a adrenalina, que ela também estimula a quebra de glicogênio para fornecer glicose, só que em uma situação de emergência. Deu para entender a parada? Em uma situação de emergência, eu preciso, imagina, você está andando lá, de repente, você dobra a esquina e vira, e tem dois cachorrinhos querendo ligar com você. Um pitbull e um roto e vale. Você... Meu Deus! E vai dar uma carreira. Já pensou se faltar glicose? Daí a importância de, em uma situação de perigo, em uma situação como essa, a adrenalina também estimular a quebra de glicogênio para fornecer glicose. Deu para entender? Todo mundo aí? Tranquilo? Então, esses dois carinhos são os principais, porque em situações normais, eles vão estar regulando essa glicose no nosso sangue. Beleza? A carência de um dos dois, obviamente, compromete essa relação. É aí que entra uma doença muito conhecida, que altera a concentração de glicose, mantendo ela o quê? Muito alta, acima do normal, devido, por exemplo, a carência de insulina, que é a tal da diabetes. Beleza? A diabetes, ela pode ser de dois tipos. A tipo 1 e a tipo 2. Pega um postiche e já anota isso aí, ó. Anote, bota aí, diabetes. O que é a diabetes? Olha ela aqui, ó. Diabetes. Isso aqui é uma doença que caracteriza-se por quem? Alta concentração de glicose. Então, bota aí, doença caracterizada pela alta concentração de glicose no sangue. Foi? Doença caracterizada pela alta concentração de glicose no sangue. Perfeito. Agora, ela pode ser de dois tipos. A tipo 1 e a tipo, se você acerta, ganha um Aê. Aê, tipo 2, viu como é biologia criativa? Se tem uma tipo 1 e a outra é a tipo 2. Agora, a tipo 1 é o quê? O cara vai ter, ó, baixa produção de quem? Insulina. Foi? O cara tem baixa produção de insulina. Se ele tem pouca insulina, ele não vai conseguir colocar essa glicose pra dentro. E vai manter, obviamente, alto nível de concentração, alta concentração de glicose no sangue. Então, a diabetes tipo 1, caracterizada pelo aumento da concentração de glicose no sangue, e isso ocorre por quê? Porque ele não tem a insulina, não está produzindo em quantidade suficiente. Deu pra entender a parada? Tranquilo? Já a tipo 2, ele tem uma menor quantidade de receptores para a insulina. Como assim, meu biu? A insulina, quando chega na membrana da célula, ela vai se ligar ao receptor. Se a insulina chega e não tem o receptor, não adianta ter insulina. Entendeu pra entender a parada? É por isso que o tratamento para tipo 1 é a ingestição, né, administrar insulina no cara. Se ele está com um probleminha da concentração de glicose devido à carência de insulina, basta administrar essa insulina nele. Agora, se ele não tem receptor, adianta administrar a insulina? Não, porque ele até produz, ele só não funciona porque não tem o receptor. Beleza isso aí? Tranquilo até agora? Fechou? Então galera, essa aulinha, esse primeiro momento aqui, é justamente pra isso, pra gente entender essa regulação hormonal. Agora, fique ligado, porque tem alguns nomes importantes aqui, dos eventos que ocorrem. Só que, para isso, eu vou primeiro pedir que você tire um print dessa tela, pra depois a gente apagar isso e fazer um novo esquema. Printa essa tela aí. Vou apagar agora pra você, beleza? 1, 2, 3 e... Então galera, vamos continuar. Fiz um esqueminha aqui só pra representar alguns dos eventos importantes que a gente precisa saber. E isso aqui, nada mais são do que as vias metabólicas. E algumas dessas vias são importantíssimas. A gente precisa saber de alguns nomes desses aqui. Vamos lá. Tudo parte aqui da glicose, que chegou do alimento. Lembra disso? Se eu pego essa glicose e levo ela lá para o fígado, ó... Eu posso pegar essa glicose e utilizar ela como energia ou armazenar na forma de glicogênio. Se eu pego glicose e formo glicogênio, a gente tem uma via aqui chamada de... Glicogênio... Glicogênio... Gênese. Foi ou não foi? Glicogênio... Gênese. Então eu vou anotar esse nomezinho aqui, ó. Glicogênio... Gênese. Olha aqui. Gênese. Quer dizer o quê? Muito bem. Criação. Então aqui, ó. Criação de glicogênio. Foi ou não foi? Deu para entender? Então anota aí no post-it. Glicogênio... Gênese. Criação de glicogênio. Beleza. Só que existe uma via contrária. Quando eu estou em repouso... Beleza. Desarmazenei o glicogênio. Mas se eu começo a fazer uma atividade e não estou comendo, é óbvio que a minha energia está vindo das minhas reservas. Lembrando que o glicogênio, ele é reserva imediata de energia. Lembra disso, né? Lembra disso, né? Na hora de carboidrato a gente falou sobre isso. Então reserva imediata de energia. O que quer dizer isso? Acabou o glicose no meu sangue, eu quebro ele para fornecer mais glicose. E essa quebra é justamente essa segunda via, é a que a gente chama de glicogenólise. Glicogenólise. Beleza. Então o segundo termo para a gente é aqui, ó... Glicogenólise. Beleza. Ó aqui. A gente vai ter aqui, ó... Lise, quer dizer o quê? Quebra glicogênio. Então quebra de glicogênio. Anote isso aí no postiche. Glicogenólise, quebra de glicogênio. Beleza. E observe que vem glicose aqui para dentro. Beleza. Outra forma de fornecer glicose, que não de um carboidrato, é a partir de lipídio e de aminoácido. E aí a gente chama essas duas vias aqui, ó... Tanto essa quanto essa, a quebra de lipídio e a quebra de aminoácido. E esses dois carinhas aqui de... Deixa eu botar assim, ó... Trocar só essa setinha aqui. Gliconeogênese. Lembrando que isso aqui é um músculo, né? Tecido muscular, por exemplo. Beleza? Então, gliconeogênese. É o terceiro nomezinho que a gente vai aprender aqui, ó... Gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Criação de novas moléculas de glicose. Só que anote um detalhezinho aí. Anote. Pega o postiche. Gliconeogênese. Criação de novas moléculas de glicose. Colocou? Criação de novas moléculas de glicose. Perfeito. Vírgula. A partir de compostos que não são carboidratos. A partir de compostos que não são carboidratos. Lipídios e aminoácidos, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Só que eu quero um asteriscozinho aqui, ó... No lipídio. Na aula de lipídio, você deve lembrar que eu falei assim, ó... Lipídio é ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Tem que saber. Ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Tem que saber. Fechou? Só que quem participa da gliconeogênese é o glicerol. E não é o ácido graxo. Beleza? Se numa questão ele falar, ah, o lipídio é utilizado na gliconeogênese. Perfeito. É. É. Agora, qual das partes do lipídio é utilizada na gliconeogênese? O glicogênio. Beleza? Então, lá embaixo, você bota assim, ó... Depois que botou isso aqui, que anotou esse postiste, bota... O glicogênio será utilizado para a formação de glicose. Então... Desculpa. O glicerol. Então, aqui, ó... Só uma observação. Glicerol. E esse cara aqui vai formar a glicose. Beleza? É ele que vai formar a glicose. E o ácido graxo? Vai formar o quê? Ó aqui. O ácido graxo é quebrado e vai formar várias moléculas de... Acetil. Foi ou não foi? Deu para entender a parada aí? Tranquilo? Então, cuidado com isso. Isso aqui já foi questão de vestibular. E ele colocava aminoácido e ácido graxo. Quem realizava a gliconeogênese? Ou que era utilizado na gliconeogênese? Aminoácido? Ué, mas o ácido graxo não é de lipídio? É, mas não é a porção do lipídio que é utilizada na gliconeogênese. Todo mundo entende isso? Então, a glicose é do glicerol. Só para continuar ainda aqui, né? Você botou lá, é utilizado aqui do composto que não carboidrato. Aí você pode botar glicerol e aminoácido. Botei glicerol e aminoácido. Irão fornecer o esqueleto carbônico. Irão fornecer o esqueleto carbônico. Muito bem. Irão fornecer o esqueleto carbônico para a formação de novas moléculas de glicose. Perfeito. Então, tá aí. Beleza? Formei novas moléculas de glicose. Agora, cheguei com glicose aqui. Ela entra na célula. No que ela entra na célula, ocorre a quebra dela aqui. por um processo chamado de glicolise ou glicólise. Quatro. Glicólise. Foi? Glico de glicose e lise de quebra. Então, quebra da molécula de glicose. Beleza? Então, glicólise, quebra da molécula de glicose. Foi? Pegou isso aí. Tranquilo. Alguns vestibulares também já cobraram, né? Esse nomezinho aqui, ó. Embora seja gliconeogênese, que é o evento de formação de novas moléculas de glicose, é a quebra de lipídio. Então, quebra de lipídio, lipólise. Beleza? Tranquilo isso. Fácil ou difícil aí? Molezinho. Molinho. Molinho. Foi? Tranquilo. Então, dá aquele print aí na tela. E eu aqui num cantinho assim. Calma aí. Calma aí aqui, ó. Foi, galera. Beleza? Tranquilo? Então, metabolismo de carboidratos em linhas gerais é isso aqui. Espero ter te ajudado. Não esquece, se tu chegou até aqui o final, dá essa curtida aí, dá moral. Tá com dúvida? Manda aí nos comentários ou aqui no Instagram também. Beleza? Tamo junto, galera. E até a próxima.